Gêmeos, horóscopo do dia para o Geminiano e a Geminiana, meu ser de luz. As tarefas de rotina podem exigir mais empenho da sua parte. Mostre que leva a sério as suas obrigações e não deixe nada pelo caminho. Mesmo que seja apenas em casa, a briga entre Lua e Saturno pode atrapalhar seus planos e talvez seja mais fácil manter o foco. Nada de ficar sonhando enquanto tem coisas para ser feita, tá bom? Então, preocupações com a saúde pode ocupar a sua atenção. Um jeito é investir mais nos cuidados com o corpo e manter a distância de excessos. Aliás, cuidado com aquela sobremesa que você come, minha filha. A receita para ficar bem é simples. Deixe os maus hábitos de lado e adote um estilo de vida mais saudável. No amor, não há muita novidade, mas uma arte entra em seu signo e aumenta sua autoestima. Que tal tomar na iniciativa e se aproximar do crush? Talvez precise se dedicar mais ao almozão. Se já tiver compromisso, palpite do dia. Para você, meu ser de luz abençoado, abençoado, seu mantra do dia é... Sou plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. Eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. Meu ser de luz abençoado, escolha sempre ser feliz. Deus limpe em mim tudo o que está bloqueando o meu caminho. Meu ser de luz, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Uma pergunta para você. Como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso envare azar da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada, brigas sem motivos? No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes superiores? Faça seu mapa astral 29,90, o meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 29,90, boleto ou cartão ou pix. Vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrava a sua vida. Astrólogo Maicon. Música Música Legenda Adriana Zanotto Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Legenda Adriana Zanotto